A Primeira Igreja Batista de Macaé apresenta Programa Semear e Vida Uma mensagem de paz, fé e esperança para transformar a sua vida Porque Ele vive, posso ter o amanhã Porque Ele vive, não precisamos ter terror Eu morro ao mar Mas eu nem sei, eu sei Que a minha vida está nas mãos No meu Jesus, em mim está Meu Deus, Senhor Seu Filho amado Para morrer Em meu lugar Que a sua dor O Deus, Senhor 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 Vou falar Mas eu pensei Eu sei Que a minha vida Está na mão No meu Deus De me pensar E quando vem Chegar a hora Renha-me A sita Gostei Sempre Rebrando Abörre Quero Se meu Jesus Me precisar Exato E quando vem Enfim, posso ter um alunão, Não tem de curtir, Eu vou calar. Pois eu bem sei, eu sei, Que a minha vida está na mão Do meu Jesus que me amou. Que a minha vida está na mão Que a minha vida está na mão Que a minha vida está na mão Enfim, vim, vim, vim Declaro que você pode crer Uma manhã melhor. Nós queremos aquele que está vivo. Que a minha vida está na mão Que a minha vida está na mão Amém Os céus e a terra, tudo que existe Foi criado para adorar o Senhor. Que a minha vida está na mão 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 Criados foram para o seu louvor O homem torna a criação Se rende em sincera devoção O riso entrega os oceanos E obedece todos os seus planos O universo chama a lei Que todos o avó olhem E eu vou, eu vou Mergulhar meu coração Desse mar de gratidão E eu vou, eu vou Minha alma livre está Pra viver e adorar Eu nasci e vivo com a tua glória Seu poder me ouvir da minha história Tudo pra mim é tudo no favor Tudo é friador Eu nasci e vivo com a tua glória Como a tua glória Seu poder me ouvir da minha história Tudo pra mim é tudo no favor Tudo é friador Que o seu poder me ouvir da minha história Perdude a meu coração Nesse mar de gratidão E eu vou E eu vou Minha alma libertar Pra viver e adorar Amém Deus colocou em meu coração este tema Conectados em Cristo Alienados do mundo Gálatas 2 Nós vamos Tirar uma frase Do versículo 19 E vamos utilizar Todo o versículo 20 Gálatas capítulo 2 A última parte do versículo 19 E também o versículo 20 Já estou Crucificado com Cristo Portanto não sou eu Mais quem vive Mas é Cristo quem vive Em mim E essa vida que vivo Agora no corpo Vivo pela fé no Filho de Deus Que me amou E se entregou Por mim Irmãos O apóstolo Paulo Foi um crente De verdade Um homem que se converteu A Cristo E que tomou uma decisão Radical De entregar Totalmente A sua existência Nas mãos do Senhor Jesus Paulo passou Paulo passou por uma transformação Uma transformação extrema Profunda Gigantesca A ponto de algumas pessoas Não mais Serem capazes De reconhecer Aquele velho homem Paulo Paulo é um homem Que com certeza Que com certeza Teve um encontro Com o Senhor Jesus E este encontro E este encontro Do apóstolo Paulo Apóstolos E depois Começamos a refletir Sobre as cartas Que ele escreveu Para as igrejas A teologia Do apóstolo Paulo Em relação a Jesus Em relação a Deus O Pai E ao Espírito Santo Nós ficamos Impressionados Como é possível Um homem só Ter sido Separado Ter sido Escolhido E ter recebido Uma porção Mais do que dobrada Do Espírito Santo De Deus Tamanha a sua Eloquência Tamanha a sua Capacidade De expressar A vontade de Deus E de apresentar O plano de Deus Através do Senhor Jesus Para a igreja Aproximadamente Dois anos Se passaram Desde que Paulo viveu E escreveu As suas cartas E realizou O seu ministério Missionário Mas até hoje O que ele Escreveu É um legado Capaz de impactar O mundo Inteiro É este homem Que Nesta noite Deus usa Para fazer Uma afirmação Acerca de si mesmo Mas nos desafiar A também Tomarmos A mesma decisão Permitindo Que Deus Venha sobre nós E pelo mover Do seu Santo Espírito Promovem Uma transformação Radical Na nossa história Na nossa existência Na nossa vida Até que sejamos Capazes De falar Até que sejamos Capazes De escrever O mesmo Que Paulo O apóstolo Já estou Jesus Cristo Afirma Que sejamos Que sejamos Que sejamos Como se Ele mesmo Tivesse sido Crucificado Na cruz Do Calvário Juntamente Com o Senhor Jesus E ele vai dizer Eu também morri Com Cristo E ele vai dizer Mas eu ressuscitei Com Cristo E ele vai dizer Mas agora A vida que eu vivo Não é minha Não me pertence E eu não mando mais Na minha vida E a vontade Agora não é minha Mais Mas a vontade É do Senhor Os planos Os sonhos Os objetivos Os propósitos A prioridade máxima É o Senhor Esvaziei-me Completamente De mim mesmo É o que Paulo Está dizendo Abrir mão Dos meus interesses Abrir mão De tudo Que era possível Para viver Única e exclusivamente Consagrado Dedicado E entregue Ao Senhorio De Jesus Cristo Queridos Que entrega Que dedicação Que consagração Exemplar Tão grande Um homem Que decide Abrir mão Da sua própria existência Para seguir Ao seu Senhor É como se Paulo Estivesse afirmando Agora A minha vida Na verdade Não me pertence mais Não é minha Agora A minha vida Pertence a Jesus E eu vou viver Para Jesus Integralmente Totalmente Com todas As minhas forças Com todas As minhas possibilidades Ah queridos Temos ouvido aqui Repetidas vezes Que infelizmente Nós somos Uma geração De pessoas Manipuladas Pelas mídias sociais Sejamos sinceros E reconheçamos Que nós somos Dependentes Que nós estamos Escravizados E os meios De comunicação Estão fazendo De nós Verdadeiros Fantoches Sim Infelizmente Esta tem sido Uma geração Alienada E aquilo que Veio para abençoar Tem se transformado Numa maldição Na vida Das pessoas E principalmente Nossos adolescentes Nossos jovens Porque em sua maioria Hoje São alienados A manipulação Da mídia Tem sido Intensa demais E há uma manipulação Tão grande Em todo o mundo Que a vida Das pessoas Parece que Não lhes pertence Mais Na contramão O apóstolo Paulo vai dizer assim Quem está No controle Da minha vida Não sou eu mesmo Quem está No controle Da minha existência Não é o mundo Com seus valores Com seus prazeres Com seus desejos Com seus projetos E sonhos Mas quem está No controle Total e absoluto Da minha vida Da minha existência Da minha história É Cristo Não é a internet Não é o telefone celular Não são as informações Que recebo pela televisão E todos os outros Meios de comunicação Mas é Cristo Que está no controle No comando Da minha vida A nossa proposta Nesse mês de agosto É convidar você A refletir Profundamente Sobre essa nossa Realidade Realidade minha Realidade sua E assim Nos encontrarmos Ou nos Reencontrarmos Porque de fato Estamos perdidos Alienados E o meu desafio Nesta noite É convidar você A pelo menos Estar conectado Com Cristo E vivendo em Cristo E vivendo para Cristo E vivendo por Cristo Como Paulo diz Nesse texto Aqui em Gálatas Que nós acabamos De ler E o tema Do congresso É este Geração alienada On ou off De que lado Você está Queremos saber De que lado Você está Queremos saber Se você está Conectado ao mundo Ou se você está Conectado a Cristo Queremos saber Se você está Alienado do mundo Ou se está Alienado de Cristo E esta é uma Resposta que somente Você mesmo Pode dar De que lado Você está É a pergunta Geração alienada Portanto Não é uma Afirmação Não é uma Frase positiva Pelo contrário Estamos falando De um risco De um perigo De um problema Você está Ligado On A Cristo Ou você está Desligado O De Cristo Você está Ligado On Ao mundo Ou você está Desligado Of Do mundo E entre os Muitos significados Conceitos Explicações E justificativas Para este tema Eu quero ficar Apenas Com esta A definição De Estamos perdidos Somos 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 Uma geração De homens Perdidos De mulheres Perdidas Que de fato Não sabem Onde estão Não sabem De onde vieram E ainda não Descobriram Para onde Estão Caminhando Sem rumo Sem direção Sem sentido E estas Pessoas Que estão Perdidas Pelo fato De estarem Perdidas Precisam Ser encontradas Ou precisam Se encontrar Estão Perdidas E precisam Ser salvas Precisam De salvação Pessoas Perdidas Que precisam Encontrar Um norte Um rumo Um sentido Para a sua vida Uma direção Para a sua existência Quero convidar você A continuar Alienado Do mundo No sentido De longe Do mundo Afastado Do mundo Cortando Relações Com o mundo Com as coisas Do mundo Com os valores Do mundo Com os convites Do mundo Com os apelos Do mundo Nesse sentido Geração Alienada É uma frase Positiva Alienado Do mundo No sentido De decidir Abandonar O mundo Esquecer O mundo E as coisas Que no mundo Há Galatas 5.1 Diz que Foi para a liberdade Que Cristo Nos libertou Portanto Permaneçamos Firmes E não Nos sujeitemos Outra vez A um jugo De escravidão Quem está Conectado Ao mundo Está preso Queridos Quem está Conectado Ao mundo Está escravizado Porque tem Os valores Do mundo Pensa Como o mundo Gosta Das coisas Que o mundo Gosta E faz Aquilo Que o mundo Faz Mas na segunda Carta aos Coríntios Capítulo 5 Versículo 17 Nós lemos Que se alguém Está em Cristo Nova criatura É As coisas velhas Já passaram Eis que tudo Tudo se fez novo Pela manhã Hoje Comentamos um pouco Sobre este texto Na classe Da escola bíblica Dominical E eu disse Infelizmente Muitas vezes Este texto Tem uma leitura Diferente Porque nem Todas as coisas Já passaram Nem todas as coisas Ficaram para trás No passado Nem todas as coisas São Novas No caso de Paulo A mudança Foi radical Ele sepultou O homem Antigo Velho Cheio de vícios De maus hábitos De toda sorte De pecados De ódio De rancor E até mesmo De religiosidade Nasceu Um outro homem Um novo homem Completamente diferente Com uma outra mente Com uma outra linguagem Com outros gestos Com outras prioridades Com outros valores Se alguém Está em Cristo É uma nova criatura As coisas velhas Já passaram Eis que tudo Se fez Novo Mas falar Sobre uma geração Alienada É falar Sobre Uma geração Que mesmo Tendo o mapa Nas mãos É uma geração Perdida Uma geração Que mesmo Tendo A tecnologia Do GPS É uma geração Perdida E o que Paulo Diz aqui Desperta A nossa atenção Porque ele começa O texto Dizendo Eu estou Crucificado Com Cristo O que será que Paulo queria dizer Quando ele escreveu Para aquela igreja Eu Me sinto Crucificado Com Cristo Eu estou Crucificado Com Cristo Ora Paulo estava Dizendo Eu quero Ficar alienado Do mundo Longe do mundo Distante do mundo Mas eu quero Estar conectado Com Cristo Eu quero Estar colado Com Cristo Ligado Com Cristo Eu quero Estar Em Cristo Alienado Do mundo Longe do mundo Distante do mundo Alienado Do mundo Abandonando O mundo E todo O sistema Que nele há Eu quero Estar Crucificado Com Cristo Negando A mim Mesmo Abrindo Mão De tudo Que sou E tenho Para que Ele seja De fato O meu Senhor Que não Prevaleça Mais os meus Desejos Que não Prevaleça Mais os meus Sonhos As minhas Vantades O meu coração Está crucificado A minha alma Está crucificada Os meus Pensamentos Estão Crucificados Os meus Sentimentos As minhas Emoções Tudo 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 Está crucificado O meu Senhor Adore ao Senhor Abre os seus Lábios O seu coração E cante Com toda a sua alma Glorifique o nome do Senhor O Cordeiro O Cordeiro Que foi morto Santo Santo O Cordeiro Santo, 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 Santo Deus todo poderoso Aquele que foi, aquele que é, aquele que há de ver A sorte toda a terra, louvai a regrinar Pois ele em retidão pra sempre adoro A honra, a glória 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 A glória